Bom dia! Continuando os vídeos de teste das areias ProGato, hoje eu vou testar a ProGato Super Premium. Sim, eu falo Premium. É essa areia aqui. Possivelmente quando vocês forem comprar vai ter uma embalagem um pouco diferente. Eles estão reformulando e várias vão trocar de embalagem. Eu acho que essa ainda é a antiga. Mas vocês têm que se atentar ao nome, que é a Super Premium. Então deixa eu ler aqui no folheto da marca o que a areia promete. Inibe formação de parasitas na bandeja. ProGato Super Premium é resultado da fusão de minerais sedimentares da Patagônia. Um granulado 100% natural, criteriosamente selecionado, sem produtos químicos ou fragrâncias que rendem mais que os granulados comuns. Então como eu já falei no primeiro vídeo dessa série, que eu vou começar testando todas as areias ProGato, eu ganhei algumas amostras, digamos assim, de vários tipos de areia para testar e poder dar a minha opinião para vocês. Então eu não comprei, né? Por isso eu pesquisei o preço aqui na internet. Ela é de 2,5kg, no site Pets está 32,47kg, no Pet Love está também 32,47kg e para assinantes está 29,22kg. No Magalu está 46,22kg e só. Foi só onde eu achei. Na Cobas e outros sites que eu procurei também está em falta. Mas assim, para vocês verem como todas as areias é importante pesquisar, porque tem bastante diferença. Às vezes, né, de um site para o outro tem muita diferença de preço. Então eu vou abrir aqui para mostrar como é a areia para vocês. A areia é bem fininha. Ela é bem parecida com a outra Premium, que eu estou testando na outra liteira. Eu coloquei aqui três sacos de 2,5kg. Está uma quantidade boa por enquanto. Nos próximos dias eu vou acrescentando mais, como eu sempre faço, né? A medida que eles vão usando. Aqui no pacote diz, ó, para colocar 4cm de altura. Aí vai retirando xixi e cocô. E à medida que vai baixando, vai completando com mais areia. Mesma coisa de sempre. Então, como sempre, nos próximos dias eu vou filmando para vocês como a areia vai se comportar. Eu já vou dando a minha opinião. E no final eu faço uma conclusão do que eu achei da areia. É o segundo dia. Eu coloquei essas areias ontem para testar. Aqui está grudado, ó. Quando eles fazem na liteira e escorre e fica colado aqui no canto, aí é mais complicado a gente jogar. Porque automaticamente se quebra, né? Aí eu faço assim, ó. Eu venho com a pazinha encostada do chão até chegar na lateral e subo com ela. Então, vamos lá. Aqui também está meio grudado, ó, na lateral. Hoje é dia 1º de julho. E essa aqui eu também vou acrescentar mais areia, assim como a outra, a Premium. Essa aqui é a Super Premium. Aqui vocês podem ver que tem um xixi colado, ó, no fundo e na lateral. Isso aqui sempre dificulta um pouco. Tem que ter um pouco de cuidado para não quebrar. O xixi está bem molhado. Então, vamos lá. Quando a areia começa a ficar muito baixa, já falei várias vezes, né? Que começa a grudar no fundo. Ó, a gente pega e puxa e está grudado no fundo. Olha o que acontece. Então, é bom que tenha mais areia para ter menos chance de grudar no fundo. Porque quando eles cavam e o xixi vai direto para o fundo, é bem pior. Então, eu vou colocar um pouco mais. A areia continua bem sequinha. Vocês reparam como ela é branca? Ela até parece que tem farinha de mandioca, né? Ela é bem branca. Ela está bem sequinha, só que ela já está um pouco baixa. Hoje é dia 8 de julho. Duas semanas que eu estou testando as areias. Ontem o Daniel lavou. Vocês viram? Esse aqui se quebrou, ó. Quando eu puxei. Esse aqui era um só. Ontem o Daniel lavou as liteiras. E nenhuma areia está com cheiro. As liteiras estavam tudo cheias de xixi, né? Mas as areias ainda não estão com cheiro. Eu comecei a testar essas areias dia 24 de junho, numa segunda. E hoje é dia 22 de julho, também uma segunda. Então, fazem quatro semanas que eu estou testando. Logo, eu vou falar para vocês tudo o que eu achei. Final de semana, o Daniel lavou as liteiras de novo. Todos os finais de semana, essas liteiras foram lavadas. Porque como eu já falei, né? As liteiras sempre ficam com cheiro. Então, para poder falar para vocês se a areia estava com cheiro ou não, tem que lavar as liteiras, né? E eu continuo com as areias. Eu estou fazendo três testes ao mesmo tempo, né? Eu vou liberar os três. Ó, ela continua aqui. Cai um ou outro coisinha de xixi, ó. Mas nada que atrapalhe. Eu tento recolher, sabe? Quando fica esse estoquinho de xixi, assim, se eu consigo pegar, eu tento pegar. Tá, mas é difícil quebrar, ó. Ela continua bem sequinha. Dando sequência ao vídeo anterior, quem está acompanhando aí viu que eu testei três areias ao mesmo tempo. Então, hoje eu vou falar sobre a Super Premium. E a minha opinião sobre ela é igual a Premium, que eu falei no vídeo anterior. Para mim, elas se comportaram de maneira igual. As duas formam um torrão bem firme. Não ficam com cheiro. Sujeira, assim, no chão, que as pessoas reclamam. É aquela sujeira anormal de pedrinha que cai ali em volta da liteira. Eu aconselho eu colocar um tapete na frente, né? Lojinha baratinha, assim. Pode ser até aqueles tapetes tipo trilho, assim, que às vezes as pessoas usam no chão da cozinha, sabe? Tem lojinha de utilidade, 1,99. Se acha o tapete baratinho, coloca ali na frente da liteira para reter um pouco das pedrinhas. Mas isso é normal, né? Quase todas as areias caem algumas pedrinhas quando eles pulam para fora. E gato que joga pedrinha para fora da liteira. Tem que comprar uma liteira mais alta, né? De pelo menos uns 20, 25 centímetros de altura. Porque se ela é muito baixinha, eles jogam mesmo tudo para fora. Mas a areia é bem sequinha. Ela não precisa de farinha de mandioca. Não desmonta o xixi. E você sabe, né? Que eu jogo daquele jeito que não está acostumado com os vídeos de areia, gente. Eu jogo daquele jeito para testar o torrão. Justamente por ela ser tão fininha. Essas areias que são bem miudinhas. Elas são muito boas para isso. Porque não precisa jogar daquele jeito. Eu faço para testar, você sabe, né? Sempre fez parte dos testes. E não é nesse só porque eu ganhei as areias que eu não iria fazer. Os testes, não importa se eu comprei, se eu ganhei. Os testes são do mesmo jeito. Então, por isso, eu jogo daquele jeito, assim, que eu fico empurrando para todo lado. E chacoalho, assim, a pazinha. Que é para ver se o torrão não vai se desmontar. Mas com uma areia pequenininha, assim, não precisa fazer isso. Porque a areia cai muito fácil. Isso é o bom. Por isso que eu sempre usava aquela pipiquete grãos pequenos com a farinha de mandioca. Porque só levanta a pazinha, não precisa nem mexer. Porque a areia simplesmente cai pelos furinhos da pazinha sozinha. Justamente porque é muito pequenininha. Então, eu gosto muito de areia, assim. Então, ela está super aprovada. Na minha opinião, é uma ótima areia. Quem quiser testar com os seus gatos, ela é sequinha. Ela dura bem. O que fica com cheiro é a liteira. A areia não está com cheiro. Ela continua lá no outro quarto. Está fechando um mês agora. Eu estou gravando o teste para encerrar esse teste com vocês. Mas a areia está lá e ela vai continuar lá. Ou se não, eu vou juntar essa super prêmio aqui com aquela prêmio para dar mais volume, né? Quando começa a baixar. Porque, como eu digo para você, sempre tem que deixar de três a quatro dedos de altura. Não pode deixar pouquinho areia. Então, de repente, eu vou juntar as duas para dar mais volume. Mas, com certeza, eu vou continuar usando. Eu não vou jogar essa areia fora agora porque ela continua muito boa. A areia não está com cheiro. Então, aprovada. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.